O meu nome é Vamberto de Santos, estamos na Cerâmica Bandeira, em Capela. Foi fundado no final de 2012, com filho de funcionários, sobrinho, primo, para justamente a gente colocar as crianças num momento de lazer, para que eles não estejam ansiosos na cidade. E aí são revezando os horários. Quem estuda pela manhã, participa do projeto à tarde. O técnico é um ex-jogador de futebol, daqui de Capela mesmo, que trabalha conosco aqui na empresa. O esporte é uma parte do ser humano, né? Faz bem para a saúde, se você está ali, mantendo, falando a coisa que você gosta. Você toca rápido! Rápido! Se for futebol, atletismo, é uma alegria estar todo dia aqui com essas crianças. É um prazer imenso. Se ele no jornal hoje, ele só é violência, nem criança, né? Vamos passar uma tarde com eles aqui, é uma alegria. Projeto! Sori de criança! Projeto! 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 Projeto!